A automação ainda é um termo muito polêmico para ser usado em 2020, a gente vive falando que essas ferramentas não fazem mais efeito, que você não deve contratar, mas só o que ainda existe dentro do Instagram são vários e vários perfis que ainda insistem em usar automação. No vídeo de hoje, para te provar que esses serviços não fazem mais um bom efeito, eu criei uma conta fake, registrei uma automação e utilizei durante um período gratuito de 5 dias. Nesse vídeo eu vou te mostrar o resultado que essa conta teve. E aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, meu nome é Mila, eu sou consultor, creator e influenciador digital e toda semana tem vídeo como esse aqui para te ajudar a conquistar a tua comunidade de seguidores engajada. Se você ainda não for inscrito no canal, a hora de você se inscrever é essa e também deixar seu like aqui, porque aí você ajuda a distribuir esse vídeo para mais pessoas, além de receber a notificação toda semana, terça e quinta, sete da noite, quando sai vídeo novo aqui no canal. Automações eram serviços bem famosos antigamente, principalmente de início de 2019 para trás, quando elas ainda faziam muito efeito no Instagram, elas saiam por aí executando ações pelo teu perfil, seguindo e deixando de seguir, comentando nos stories das pessoas, comentando nos posts, dando like em posts através de hashtags e o Instagram baniu todas essas ferramentas aqui da rede. O Instagram fez isso prezando por um engajamento mais orgânico, um crescimento mais humanizado da rede social. Se a gente tivesse uma rede social cheia de robôs, provavelmente todo o engajamento que um perfil poderia ter, poderia ser totalmente falso e automatizado. Recentemente, agora no finalzinho do mês de setembro, eu decidi criar uma nova conta também, totalmente fake, apenas para testar serviços de automação e te mostrar como que eles trabalham hoje em dia em 2020. Vai estar aparecendo aí na tela para você a tela de configuração de uma automação, você configura quais ações você quer que ela execute com base no seu perfil. Você loga no seu Instagram e vai estar aparecendo aí para você que eu configurei, que ela podia dar like, que ela podia seguir as pessoas, ela poderia até mesmo reagir aos stories dela. Eu tive acesso a um teste de 5 dias dessa automação e durante esses 5 dias, essa automação executou uma série de ações nessa conta do Instagram. Agora vamos ao mais importante, eu tenho certeza que você está aqui para saber o resultado disso tudo, o resultado desse experimento. A primeira coisa que aconteceu com a conta foi o bloqueio, em menos de 48 horas a conta foi totalmente bloqueada, não conseguia mais curtir nada, seguir ninguém, comentar absolutamente nada, a conta estava totalmente parada. A segunda coisa que aconteceu é que essa conta interagiu com um montão de gente que também utiliza automação. Isso foi bem notável porque toda vez que ela interagia com alguém, ela recebia um direct ou então essa pessoa seguia de volta e mandava um direct automaticamente. O direct ficou cheio, cheio, cheio daquelas mensagens automáticas de boas-vindas a novos seguidores. Eu não acredito que ainda tem gente que utiliza isso em 2020, mas sim, todas as pessoas com que ela interagiu devolveram essa mensagem. Prova de que todo mundo também era uma automação. Durante esses 5 dias de teste, essa conta também conseguiu 54 seguidores e seguiu 169 pessoas. Eu não tenho certeza se isso aconteceu durante 5 dias porque, como eu disse, com 48 horas a conta foi bloqueada. Então eu não tenho certeza se ela chegou a ser desbloqueada para voltar a executar as ações até o final do período de teste. Ao final desses 5 dias, com esses 54 seguidores capturados, mais da metade deles se foi em 24 horas. Como eu disse, essa conta saiu interagindo com muitas outras contas que também utilizam automação. Então provavelmente os perfis que seguiram, apenas seguiram esperando que eu seguisse de volta, que o perfil da minha automação seguisse de volta. E logo depois ele deixa de te seguir. Se você ainda tem alguma dúvida, reassiste esse vídeo e percebe que eu não disse em momento algum que eu fiz alguma interação humana. Não. Eu simplesmente loguei a conta na automação e deixei a automação tomar de conta do perfil. Para você ter ideia de como tudo é extremamente automatizado, extremamente robótico. E é justamente por isso que não dá certo. Eu fiz esse experimento mais ou menos na última semana de setembro. Hoje são 10 de outubro e ainda assim a conta está bloqueada. Já acabou o período de teste, eu já desloguei a conta da automação e a conta continua bloqueada. Então provavelmente essa conta recebeu uma penalidade bem séria do Instagram que não permite que ela faça absolutamente nada. É isso que perfis que utilizam automação hoje em dia tem recebido. Como sempre eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu espero que você tenha gostado desse experimento que eu fiz aqui para te mostrar o resultado de automações hoje em dia. Me conta aqui nos comentários se você já utilizou automação. Se você acha que tem pouco engajamento hoje em dia por conta de alguma automação que você utilizou no passado. Ou se você nunca logou no seu Instagram nenhum aplicativo, nenhum serviço de fazer ações. Eu adoro essas discussões nos comentários porque a gente consegue conhecer a realidade de outros perfis. Pessoas que também utilizaram automação ou pessoas que nunca utilizaram automação. Todo mundo sempre deixa nos comentários. Como eu sempre peço no final dos vídeos, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Tem bastante conteúdo aqui no canal e ainda vai sair mais conteúdo toda terça e quinta, sete da noite. Para te ajudar a conquistar a sua comunidade engajada, você pode se inscrever aqui no canal. E me seguir lá no Instagram porque a gente bate papo o dia inteiro por lá. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima. Tchau. Tchau.